Olá pessoal do Manta Juventino, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós sempre trazemos aqui para vocês camisas do Juventus, coisas que chegaram para a nossa coleção, nessa sessão do unboxing. E hoje trazemos aqui alguma coisa também que já está aqui há algum tempo, junto aqui, dos nossos pacotes, que nós não abrimos, nós queremos abrir juntos com vocês, né? Então vamos lá, sem mais delongas, ver o que tem aqui. Essa aqui foi enviada por Jussana, não parece que esse é o nome, né? E se você também tem na sua casa algum item do Juventus que você tenha interesse em negociar, que você queira se desfazer, procure a gente aqui, porque a gente pode sempre querer ter a nossa coleção. Um item a mais é sempre bem-vindo, não importa se seja antigo, se seja raro, se seja novo, mas sendo do Juventus, claro que a gente faz questão aí de ter e de cuidar bem dele, né? Vocês entram em contato com a gente, com as nossas redes sociais do Manta Juventino. Bom, está aqui, vamos ver. Sempre esses pacotes muito bem feitos, né? E sempre com cuidado para não estragar nada. E a gente fica com medo de abrir e cometer algum sacrilégio nas camisas destruindo, né? Bom, aqui está. É uma camisa do Juventus, da Hulk. Vamos rasgar aqui, porque agora não tem perigo de acontecer nada. Está boa a camisa, hein? Camisa da Hulk. Olha aí. Está muito bem conservada. Essa aqui está muito boa a qualidade. Parece até que nunca foi usada, né? As estampas estão muito boas. Você vê que aqui foi silcado duas vezes, né? Até como se fosse uma sombra, porque não ficou posicionado no mesmo lugar, né? Essas coisas são defeitos de fabricação que a gente gosta, né? Nenhuma camisa é igual a outra sempre. Número 3. Aquele número bem alto aqui atrás. A gente já tem um vídeo aqui no canal também sobre camisas da Hulk. Você pode ver aí no card que a gente colocou. E claro que nós vamos fazer depois vídeos também com mais detalhes, com mais atenção para mostrar para vocês essas camisas. Porque como a gente falou, nenhuma camisa é igual a outra. E aqui está mais uma então da Hulk, usada em 95 pelo Juventus. E essa camisa então foi a do vídeo de hoje. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar se você gostou. Se você quer acompanhar esses vídeos com a gente, siga a gente. Acompanhe a gente sempre, porque camisas do Juventus, novas, antigas, coisas que sempre estão chegando. É aqui com a gente que você vai ver as novidades sempre do Juventus, no mercado, onde quer que seja. A gente vai atrás e traz aqui para vocês. Então, até mais e até o próximo vídeo. E aí Tchau.